Este ano mais uma vez a MTV mudou-se para o Algarve e de 25 de Julho a 23 de Agosto As MTV Summer Sessions vão estar pelo Nozolo Água de Portimão, Nozolo Água de Vila Mora e pelo Água Moment. As melhores festas deste verão são aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as pessoas não sabem como nós ficamos, como nós ficamos, quando nós ficamos aqui. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri